A dinâmica que a gente percebe de abrir as portas da Prefeitura, do trabalho voltado para as mulheres, a fim de que toda a sociedade possa participar, seguindo um princípio que tem sido norteador da nossa gestão, que vem acompanhando cada uma das nossas decisões desde o início de 2013, quando chegamos à Prefeitura, que é exatamente tirar a Prefeitura dos gabinetes e levar para as ruas, levar a Prefeitura para perto das pessoas, transformar a rua no nosso melhor gabinete. E vocês podem ver que todos esses programas, todas essas ações que acabaram de ser anunciadas no Mulher 360, tem essa característica de proximidade, de estar ao lado da vida das mulheres, de buscar empoderar as mulheres, de estender as mãos do poder público para garantir toda uma rede de proteção e assistência às mulheres, especialmente aquelas que são vítimas de violência em nossas cidades. Por isso, eu estou muito feliz, Taísa, com a sua liderança à frente da Secretaria. Quando Taísa me apresentou toda a estrutura, o detalhamento de cada um dos programas do Mulher 360, de imediato eu disse a ela, você vai ter o apoio político e orçamentário para executar cada uma dessas ações. O testemunho que ela trouxe é a mais pura expressão da verdade. Em nenhum momento eu disse não a qualquer uma das iniciativas que foram propostas pela secretária Mulher 360. Queria cumprimentar com a sua equipe e com sua equipe, mas é claro que eu não digo não por gostar dela e gosto, não posso esconder, por ter apreço pela sua equipe e o tenho, não posso esconder. Eu não digo não porque a gente percebe a seriedade e o alcance de cada uma dessas iniciativas que estão propostas no programa Mulher 360. Queria cumprimentar a Major Denise, queria cumprimentar a Cristina, que é diretora da nossa secretaria, a cada uma das mulheres aqui presentes, especialmente aquelas que serão em seguida premiadas, vão receber placas de reconhecimento pelo seu elevado destaque na sociedade, mas eu tenho certeza que essa demonstração ela é um símbolo, é uma representação, que na verdade poderia ser dada a qualquer uma das mulheres, a qualquer uma dessas bravas mulheres da nossa cidade do Salvador. Mulheres que a gente sabe que ainda enfrentam o preconceito e a discriminação. Hoje, mais cedo, pela manhã, eu estava em Brasília, na Convenção Nacional do Democrata, que me conduziu à presidência do partido, e lá, no meu financiamento, projetando o futuro do Brasil, Brasil, mostrando a nossa visão para o futuro desse país, eu fiz questão de dizer que não tinha sido por acaso a escolha do dia 8 de março. Na verdade, um dia que foi histórico para a nossa atuação política, ele entra para a história também, porque realizamos aquele evento exatamente no dia que todos nós nos voltamos para as questões das mulheres. Não que o dia 8 de março seja esse apenas o dia das mulheres. Todos os dias são o dia das mulheres. Mas, no dia 8 de março, a gente para para reafirmar os problemas que ainda existem em nosso país, as desigualdades que ainda existem no Brasil, especialmente desigualdades de oportunidade no mercado de trabalho. A gente ainda se depara com muitas situações em que as mulheres, desempenhando a mesma função dos homens, são remuneradas abaixo do que se remuneram os homens. Ainda é uma realidade do Brasil. Como também, infelizmente, ainda é uma realidade do Brasil a gente se deparar com a questão da violência contra a mulher, da violência doméstica, da violência nas ruas, da violência no ambiente de trabalho. Infelizmente, são realidades ainda muito presentes em nosso país. E a gente aproveita o dia 8 de março para reafirmar o que existe, mas, sobretudo, para, ao projetar o futuro, procurar desenvolver políticas públicas no sentido de proteger as mulheres e garantir que, no futuro, a gente possa eliminar esta situação. E é exatamente por isso que, quando a gente olha os últimos anos, o Brasil avançou, avançou como sociedade. Porque, se ainda convivemos com o preconceito, com a discriminação, com a violência, eles estão reduzindo com o tempo, exatamente pela multiplicação de exemplos de mulheres corajosas que tiveram a coragem de levantar a sua voz, que tiveram a coragem de lutar contra o preconceito e contra a violência. Mulheres que fizeram a diferença dentro da sociedade e aqui na Bahia, nós temos vários exemplos. Alguns conhecidos e, por isso mesmo, muitas vezes, homenageados. Mas, muitas mulheres anônimas que estão ali no dia a dia, e eu tenho certeza que aquelas que serão agraciadas hoje, na verdade, representam essas milhares de mulheres que, independentemente de serem conhecidas ou não, de terem ou não destaque, hoje merecem o reconhecimento e a homenagem do nosso coração. E eu dizia a vocês, e neste evento lá de Brasília, hoje pela manhã, eu afirmei, por todas as leis, que num país onde as mulheres têm os mesmos deveres que os homens, não é possível suprimir delas que tenham os mesmos direitos. E é por isso que a gente tem que agradecer. E a secretária Thaisa, ela trouxe algo que me pareceu muito sensível e adequado. Ela disse, olha, para a gente conseguir conquistar tudo isso, não é só com as mulheres, é preciso que as mulheres se juntem aos homens que têm sensibilidade e capacidade de reconhecer o que precisa ser feito. E eu muito me orgulho de ter aqui ao meu lado o nosso vice-prefeito da cidade de Salvador, meu parceiro e amigo, que compartilha comigo desse mesmo pensamento e é entusiasta, assim como eu sou, dessa secretaria e das suas ações, o vice-prefeito Bruno Reis. O detalhamento das ações do Mulher 360, ele mostra uma preocupação, eu diria que essencial por parte da secretaria e da prefeitura, em levar conhecimento, capacitação, qualificação. De um lado, no que se refere a qualificação profissional, a preparação da mulher para o mercado de trabalho, para os desafios de um mundo cada vez mais globalizado, cuja velocidade das coisas acaba exigindo novas experiências, e tudo isso pode ser transmitido e passado através desse conjunto de cursos, através desse conjunto de ensinamentos que estão estruturados nas ações permanentes da secretaria de política para as mulheres. Mas também vocês viram como nós temos organizado a nossa estrutura de assistência às mulheres que são vítimas de violência. E eu jamais vou esquecer, e não me canso de repetir, Thais, você ainda não estava conosco, ainda não existia na prefeitura uma secretaria voltada para a política das mulheres, coisa que nós fizemos na nossa segunda gestão, por reconhecer a importância dessa temática. Mas quando eu cheguei à prefeitura, há cinco anos atrás, e não tem muito tempo, são cinco anos, e isso dá a real noção e a exata dimensão do quanto essa cidade avançou, mudou e se transformou nos últimos cinco anos. Quando eu cheguei à prefeitura, havia uma ameaça de fechamento do Loureta Malabates. Ele não funcionava ainda aqui nos barris, ele funcionava lá na federação. E eu lembro bem que no dia 8 de março de 2013, eu fiz uma visita ao Loureta Malabates lá na federação. E as condições eram as mais precárias possível. Nós não tínhamos pessoal, não tínhamos equipe técnica, era um faz de contos. Além de tudo, com dívidas que a prefeitura tinha com imóvel, o Loureta estava sendo despejado. É verdade que àquela altura, nos faltava dinheiro para tudo, para tudo. No entanto, eu chamei então o superintendente, Mônica Calilho, e disse a ela, nós não vamos permitir o fechamento do Loureta. Pelo contrário, se organize, porque nós vamos para uma nova sede, uma sede com melhor infraestrutura, com melhores condições de assistência às mulheres que são vítimas de violência. E assim o fizemos. E já no ano de 2013, mesmo ainda diante de situação muito difícil da prefeitura, nós fomos lá para os barris para dar uma demonstração clara de que a gente queria, de fato, levar a sério a política para as mulheres. Hoje, quando vocês estão aqui vendo essa apresentação, em poucos dias, ainda no mês de março, desse conjunto de comemorações que vão acontecer em homenagem às mulheres, nós vamos estar lá na Cidade Baixa, inaugurando mais um centro de referência, que levará o nome de Irmã Dulce, que vai ajudar a dar assistência às mulheres da Cidade Baixa, do subúrbio e de toda aquela região da Cidade do Salvador. Já temos o nosso planejamento estratégico, a previsão para o ano de 2019, de inauguração também de um centro de referência lá em Cajazeiras. E vejam vocês, porque não é apenas o investimento que a prefeitura faz para abrir um equipamento como esse, mas é, sobretudo, a garantia do funcionamento, a garantia de pessoal, de equipe técnica completa, para dar essa assistência às mulheres. Assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social a elas, às suas crianças. Porque, muitas vezes, as mulheres chegam com seus filhos, filhos pequenos, filhos menores, e também aquelas crianças precisam ser assistidas por parte da prefeitura. Então, a gente vai ampliando, a gente, por exemplo, consegue levar as prefeituras bairro à atuação da SPMJ. A gente consegue levar, através de trabalho itinerante, os cursos, as orientações, o trabalho educativo, para os 163 bairros de Salvador. Sendo que dois meses, acabam tendo um grande destaque nessa programação e nessa agenda. Que é exatamente agora, o mês de março, exatamente por ser o mês da mulher, e também o mês de novembro, que é o momento do outubro, desculpa, o mês de outubro, que é o momento do outubro rosa. E nós fizemos várias ações em 2017, e vamos agora intensificar ainda mais no ano de 2018. Eu queria, por dever de justiça, agradecer aqui a presença da nossa vereadora Rogélia, eu vi que estava aqui conosco agora há pouco, e também do nosso vereador Maurício Trindade. Obrigado pelo apoio permanente que a gente vem recebendo na Câmara Municipal da cidade do Salvador. E, finalmente, eu gostaria de fazer uma homenagem a todas as mulheres que trabalham na Prefeitura. As nossas servidoras, colaboradoras, as mulheres que estão no nosso primeiro escalão, e olha que são mulheres que têm um papel fundamental, essencial em nosso trabalho, está aqui, está isso, mas nós temos outras secretárias, outras dirigentes, e todas desempenhando os seus trabalhos com muita competência, mostrando a capacidade da mulher, mostrando a liderança da mulher, numa cidade que é feminina. Salvador é das mulheres. Salvador é feminina. O vídeo de abertura desse evento, o vídeo de abertura desse evento conseguiu traduzir com muita sensibilidade o que é a nossa cidade. Esse espírito das mulheres de Salvador, esse comando das mulheres de Salvador. E se nós somos hoje e pretendemos continuar sendo no futuro, a primeira capital do Brasil é graças à força e à garra da mulher sobre a pôr de grana. Muito obrigado, filha e mulheres de Salvador, da mulher e do Brasil. Obrigado. Aplausos Obrigada.